É de Messi És a minha escolha Meu amor, minha vida A razão do meu sorriso Eu adoro estar contigo E com todas as minhas forças Vou te abraçar, eu não te largo nunca Meu presente, meu futuro Meu homem, meu orgulho Tu és Eu te quero, eu te quero, eu te quero ouvir Ao meu lado, ao meu lado pra toda a vida Até o último dia Até o último dia Que seja pra sempre Meu amor, que seja pra sempre Que seja pra sempre Meu amor, que seja pra sempre Faça sol ou cai a chuva Desistir nunca Desistir nunca Mesmo que o mundo esteja contra Por ti eu vou lutar Até o fim E com todas as minhas forças Vou te abraçar Eu não te largo nunca Meu presente, meu amor, que seja pra sempre Meu homem, meu orgulho Tu és Tu és Eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero ouvir Meu amor, que seja pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero, eu te quero Eu te quero, eu te quero